E fala comigo aí, sou Cori aqui, tamo de volta pra mais um vídeo e já na bagaceira hein, sem mais, sem apresentação, aí Vou tentar pegar essas armas aqui hein, vai ser agora Vamos na Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo Desfrutem Os tanquezão, pesado Você louco Aí, é muito louco esse lance das baleias né cara Que jogo mano, que jogo cara Aí, nesse cenário de Segunda Guerra aqui mano, desculpa cortar o clima aqui né Mas cara, só me faz lembrar da guerra que tá acontecendo lá no Israel mano Vocês imaginou se estouram na Terceira Guerra Mundial, é isso pá Claro que não vai rolar porque é uma guerra mais entre o país ali né, uma questão, uma divisão ali do país Mas, vocês imaginam mano Nossa, você é louco cara, só Deus na causa mesmo Vamo aí, vamo aí Deixa eu ver por onde eu vou Ó, ia falar que eu vim em vão aqui Mas acho que vai ter uma granadinha aqui pra nós hein Ah, é aqui ó Aí, o jogo ficou com uma outra pegada hein mano, totalmente diferente cara Que louco Será o último episódio esse? Até daqui a pouco Beleza 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 Entra no clima Entra no clima Eu falei entra no clima, mas bem na hora explodiu um bagulho ali que vocês nem escutou né Você é louco Você é louco Atenção Ihhh tu escutando um bebezinho hein O que é isso? O que é isso? Cara, que breu, mano! Tô vendo nada! O que é isso? O que é isso? Acho que voltou ao normal. Daqui. Ah, que bom! Talvez seja uma praia especial... Pra soldados mortos em guerra. É melhor cair fora logo. É. Mas que surpresa. Você não abandonou o bebê. Uma ferramenta valiosa? Nunca. E as lembranças? Sei. Sei. Eu tenho outras lembranças pra resolver. Eu vou derrotar ele. Assim a gente sai. Olha... Tô entendendo porque se importa tanto com o bebê. Hã? É uma ferramenta. vida e morte não deviam importar. Mas nós tivemos uma ligação também. Não é? Não é ferramenta. Não é ferramenta. Você se chama Lou. Lou? É... Nome legal. Não. É isso aí. Vamos aí, Lou. Encontre o Deadman. Cara, eu vou pegar minha granada aqui que eu sinto que eu vou precisar dela, mano. Bora. Bora, Lou! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venha. Que louco esse cenário, hein? Que louco esse cenário, hein? Vocês assistiram Pearl Harbor? Assistam que vocês vão... Tá ligado do que eu tô falando Encontre ele Encontre ele Ah Bebe 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 Fogo nele Ah Via Tchau. 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 Calma aí, bebezinho. Boa mão. Tchau. 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 Eu quero o meu bebê. Bebê querido. Eu quero o meu bebê. Bebê. Eu quero o meu 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 bebê. Eu quero o bebê. Eu quero o bebê. Eu quero o bebê. Eu quero o bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí, mano, mete a cara, cara. Oh, qual foi? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, Marcia! Vai, 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 vai. Eu quero o meu bebê. Estou aqui! Eu quero o meu bebê. Bebê. Isso é tudo culpa minha. Eu... jamais devia ter te colocado naquela prisão. Bebê. 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 A CIDADE NO BRASIL Lu? Lu? Como vai a nossa criança? Não reage. Ei, olha só. Acho que já começou a gostar de mim. Vocês dois apagaram, então os trouxe pra cá. Você tinha razão. O que você fez lá devolveu a gente pro nosso mundo. Eu botei sua carga e equipamentos no seu armário. Você dormiu um dia inteiro, feito um morto. Eu já voltei pra capital, Nott. A praia da Fred Gile tá ajudando bastante. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Achei alguns registros de dez anos atrás. Uma morte súbita no meio da cidade. Uma jovem, na flor da idade, perceberam a obliteração quando já era tarde. O marido, que era membro da Bridges, tinha Duns. E ele tentou, mas não conseguiu chegar a tempo. A cidade toda foi varrida do mapa. Só restou uma grande cratera e ele. Porque ele era repatriado. Todos queriam respostas. Teria ele escondido o corpo da mulher de propósito? O único sobrevivente e o único suspeito. Culpá-lo era fácil. E culparam. E pouco depois, culparam a Bridges também. O homem se sentiu responsável e foi embora. E a esposa que morreu se chamava Lucy. Estava grávida, coitada. O filho deles ia se chamar Lu. É mentira. É verdade. A presidente Strand me contou. Ela falava de você toda hora. Não era para ele ter cortado laços e sumir, ela dizia. Dá pra calar a boca! Espere um pouco. Sente-se lá. Eu já te contei sobre o meu corpo. 70% veio de cadáveres. E você quer saber o real motivo? Porque a história que você ouviu, eu inventei. Na verdade, eu sou o monstro de Frankenstein. Artificial. Feito de células-tronco pluripotentes. E quando a vida não se manifestou em todos os meus órgãos, substituíram os defeituosos por órgãos dos mortos. Nunca tive um aniversário. Um fantoche de carne sem alma. Sem car... Um homem morto. Quem nasce do jeito tradicional tem praias. Você tem. O bebê também. Já eu não tenho essas conexões. Sem mãe. Sem pós-vida. Sem praia. Entende agora por que sou tão obcecado por tudo isso? Por que entrei na Bridges? A zona de guerra. Aquela era uma praia horrível. O estranho é que eu não odiei. Sabia que você ia me buscar. Nunca havia me sentido assim. Ligado a alguém. Qualquer um. Não era para você ter cortado laços e sumir. A presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo pra ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Ah, isso. Você estava segurando. Uma plaqueta de identificação. Americana. Não foi nada fácil arrancar da sua mão. Clifford Anger. Está escrito aí. Pesquisei ele no banco de dados. E encontrei. Forças Especiais dos Estados Unidos. Lutou no Kosovo, Iraque, Afeganistão. É ele. Bom, foi só o que descobri por enquanto. Você deve estar coberto de matéria quiral da batalha. Hora de tomar um banho, não? Ah, eu não vou junto dessa vez. Aquilo do Die Hard Man já não é mais um problema. Eu garanti que nossas conversas não sejam gravadas. Eu não vou вместе. Eu não ouço. E aí Eu não aguço. Sam, está na escuta? Você já deve suspeitar, mas o tempo aqui parou enquanto estavam na zona de guerra. Se o meu raciocínio estiver correto, a dimensão onde vocês estavam é um tipo de praia. Bom, para explicar melhor, nossos corpos, o Ra, ocupam o mesmo mundo, mas as almas, nosso Ra, tem praias individuais. Essas praias se originam do nosso cérebro por meio das crenças, religião, filosofia e assim por diante. Portanto, uma praia pode ser qualquer coisa, e essas coisas formam um multiverso. Porém, quando muitas pessoas morrem de uma vez, as praias podem se emaranhar e gerar um campo de cordões. Esse fenômeno é acentuado em épocas de guerra pela presença generalizada de mágoa, raiva e medo, e faz com que as praias se misturem com mais facilidade. Praias assim são como uma prisão, onde os eventos se repetem por toda a eternidade. É só você imaginar um tocadiscos. Quando a agulha pula, a mesma frase é tocada de novo e de novo. Eles vivem uma batalha sem começo nem fim, que vai e volta sem parar. A área que você visitou era o leste europeu na Segunda Guerra Mundial. O que é estranho, já que o homem que você encontrou, Clifford Ender, não participou desse conflito. É um mistério. Mas, se você conseguir me conectar à rede viral, descobriremos muita coisa. Uma granada em X número zero. Tá aí, Sam. Se tiver, tem um pedido. Quando estiver pronto, suba para o terminal de entrega. Beleza, vamos lá. Pois não? Cacete. John. É você? Capitão. Por que está aqui? Minha esposa. Pra evitar aquele problema. Eu lamento. Não sabia que era o marido. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Sam, o lado ocidental daquela região está coberto por uma grande zona de Alcatrão. Depois dela fica a Ednaut City, o último bastião de civilização que você vai encontrar. É o seu destino final. Quando você usar o Cupid para conectá-la, a rede viral vai se estender por todo o continente. O renascimento da América está muito próximo. E lembre-se, é lá que a Emily está aprisionada. Traga ela de volta com segurança. Mas antes de atravessar a zona de Alcatrão, ainda precisa dar mais um pó. O Hartman vai te ajudar. Sam, gostaria que trouxesse algumas coisas. Primeiro, a identificação daquele soldado. Coloca no bolso, pra que você não perca. Segundo, o cadáver da mama. O corpo dela não mostra sinais de necrose. E eu gostaria muito de saber o motivo. Uma análise mais aprofundada pode gerar informações fundamentais que nos ajudem a superar o Death Stranding. Nem preciso dizer que... Falta um minuto. Eu não tenho muito tempo. Vai se preparar, eu vou ficar esperando. Vai encontrar um pedido oficial no terminal. Manos, fazer o seguinte. Tá chegando perto do fim. Tô sentindo, tô sentindo. Foi louco demais esse episódio, hein? Um pouquinho mais curto que os demais. Eu vou ter que parar a gravação por aqui. Firmeza? No próximo a gente continua exatamente desse ponto. Vocês estão curtindo a série, manos? Não esqueçam de avaliar. Comenta aí, vamos bolar uma ideia. O Instagram tá na descrição. GamesSucuri. Segue lá. É isso. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Tudo bem. Tranquilo. Tudo bem.